Um recurso bem conhecido para se montar uma web rádio é o ZenoMedia. Muitas pessoas comentam sobre esse recurso. Em todas as minhas redes, onde é que eu fale sobre web rádio, sempre alguém vem me questionar se vale a pena ou não ter uma web rádio no ZenoMedia. Até porque o serviço é gratuito, você consegue montar a sua primeira web rádio lá de forma gratuita. Funciona, não funciona? Vamos falar sobre ele então hoje? Vamos fazer um overview do ZenoMedia? Vamos entrar nesse painel, vamos entender um pouco e vamos entender também se realmente vale a pena você ter a sua primeira web rádio no ZenoMedia? Fica aí para mais uma dica do Ondas Digitais. Tá afim de montar a sua primeira web rádio? Ou quer dar um gás na transmissão da sua melhorar a qualidade? Que tal conhecer os serviços da KS Host? Aqui na descrição tem vários links com todos os serviços que a KS Host oferece para você. Se der oportunidade, conheça agora os serviços da KS Host. Fala web rádio alista, tudo bem com você? Por aqui Kleber Almeida, sempre um grande prazer bater papo com você. O papo hoje então é sobre o ZenoMedia. Vale a pena criar a sua primeira web rádio dentro do ZenoMedia? Será que funciona mesmo? Será que é legal? É funcional? E aí? Vamos então conhecer o ZenoMedia? Você que já conhece, comenta aqui embaixo. Me diz como é que você trabalha com ele? Quanto tempo você já está trabalhando com ele? Se tem dado resultado? Como é que você está fazendo? Porque ele é um serviço de transmissão, né? O conteúdo, a plástica, as vinhetas, tudo que precisa ter além, é responsabilidade do web rádio alista, do produtor, certo? O ZenoMedia é um Auto DJ, um painel, onde a gente vai gerenciar a transmissão, certo? O famoso Auto DJ. Bora lá então? Vamos conhecer por dentro o ZenoMedia, pra você que ainda não conhece, pra você que nunca ouviu falar. Vamos entender e vamos saber se realmente funciona. E outro detalhe importante. O ZenoMedia, ele oferece duas opções pra você transmitir o seu conteúdo. Então, a opção 1, é você usar o Auto DJ dele, subir as músicas pra lá, os MP3 das músicas, as vinhetas, os programetes e tudo mais, gerenciar tudo na nuvem ali por meio do Auto DJ dele. Agora, se você já tem uma web rádio, que é o meu caso, por exemplo, pra testar o ZenoMedia, eu fiz um Relay lá dentro. O que é o Relay? É você retransmitir um conteúdo dentro de uma outra plataforma. Ele também oferece essa opção. Vamos entender isso aí, vamos lá pra dentro do computador. Muito bem, então estamos aqui no site do ZenoMedia. ZenoMedia.fm barra streaming. Quando você coloca esse endereço, você já cai aqui direto pra criar a sua conta pra um painel, um Auto DJ do ZenoMedia. Só clicar aqui em Get Start Now. Você cria a sua conta, super simples. Eu já criei a minha conta, então não vou passar por esse processo, mas só pra clicar aqui pra vocês verem. Super simples, né? Registra aqui, cria a sua conta. E aí você vai ter acesso a um painel igual a esse, tá? Um painel exatamente igual a esse. Vai cair aqui no Dashboard, que é o painel principal, né? A tela principal desse Auto DJ. Então, nada mais do que um Auto DJ, né? Como qualquer outra empresa de streaming oferece, o ZenoMedia também oferece um painel que é um Auto DJ. Claro que cada um vai ter as suas diferenças de design, né? Cada Auto DJ vai ser diferente um do outro. Então, se você entrar na empresa A, na empresa B, o painel vai ser diferente, mas a funcionalidade é a mesma. Então, qual que é a função exatamente de um Auto DJ? É você gerenciar uma web rádio na nuvem. Deixar com que o ZenoMedia faça o serviço por você, de transmissão e de automação. A programação, as músicas, as vinhetas, os conteúdos que você tem que fazer. Aí, é você mesmo que tem que criar e vir aqui programar isso no Auto DJ. Beleza? Então, esse é o famoso Auto DJ. Vindo aqui em Stations, aqui na lateral, você vai criar aqui, adicionar uma estação, tá vendo? Se você não tiver nenhuma ou pode adicionar mais de uma. Eu já adicionei aqui a Rádio Social Plus Brasil como teste. Beleza? Então, clicando aqui, ela tá fora do ar, né? Por enquanto, quando estiver online, ela vai ficar On Air. E aí, aqui nós temos um contador de audiência, pra você saber quantos ouvintes tem, né? Em quais países, tá vendo? Mostra aqui em quais países está tendo a sua audiência. Aqui em Broadcasting, Settings, você vai pegar os dados pra você fazer uma transmissão ao vivo. Então, se você quiser usar um codec de transmissão, como Simplecast, Suncast, ODDcast, né? Você vai usar os dados que são oferecidos aqui dentro, tá? Então, é a porta, a senha, tudo bonitinho pra você configurar esses codecs de transmissão. Beleza? Legal! Então, aqui são os seus dados de transmissão e também um resumo da sua audiência. Se ela tá no ar ou se não tá, e um resumo da sua audiência. Aqui em Settings, vamos clicar aqui, ó. É onde você configura as informações da sua web rádio, tá? O nome da sua web rádio, tags, então, por exemplo, social, você pode colocar, colocando tags, rádio, web rádio, música, enfim. O que são tags? Tags são palavras-chave que você será encontrado dentro do Zenomedia. Então, quando a pessoa baixar o aplicativo da Zenomedia, por exemplo, no site dela pra ouvir a programação de alguma web rádio, e se ela procurar por um nome que tenha essas palavras-chave, essas tags, você vai ser encontrado mais fácil. Suaves? É isso. Então, o que você é? Ah, você é um profissional de internet e rádios. Ou seja, você é um profissional só de rádio na internet, né? Professional Internet Radio Only. Sim, se você for de FM, AM também, comunitária, rádio escolar, ou de hotel, enfim, aqui, ó, rádio de músicas de personalidades, enfim, você escolhe o que você tiver dentro dessa característica. Nós, a maioria, profissionais de internet, só. Professional Internet Radio Only, certo? Quantas pessoas tem na sua organização? Coloca aqui quantas pessoas tem. Qual que é o horário, Brasília, enfim, a sua região. E o que eu tava falando no começo do vídeo, você pode fazer um relay. Então, se você não quiser usar o Auto DJ do Zenomedia pra subir vinhetas, subir músicas, subir, enfim, conteúdos pra que o Auto DJ do Zenomedia gerencie isso, se você já faz uma transmissão, por exemplo, se você já tem uma conta na KS Host, você já usa o serviço de streaming da KS Host, por exemplo. Então, você já tem o seu streaming, seu link de streaming. Você pode fazer um relay. Então, a transmissão que tá acontecendo lá, você vem aqui em Master Relay Link. Coloca o seu link de transmissão aqui e salva. Então, o que vai acontecer aqui? O Zenomedia vai começar a transmitir o conteúdo que você tá fazendo lá na KS Host. Então, ele vai se tornar mais um portal de transmissão, de retransmissão, nesse caso, do seu conteúdo. Beleza? Então, é só fazer isso aí. Legal. Então, aqui embaixo tem, se você quer ativar o status do seu servidor, né? E por aí vai, ó. Stream status não ativado. Então, a gente pode ativar aqui depois. Depois eu vou vir aqui e vou ativar pra vocês verem. Tá bom? Aqui em Tools, Ferramentas, né? Você vai colocar também informações também da sua web rádio, que vai aparecer onde? Aqui, ó. O Zenomedia já te dá um site, tá? Já te dá um site. Só que o site que o Zenomedia te oferece tem o nome deles, claro. Zenomedia.fm barra rádio e o nome da sua web rádio, tá vendo? E depois você vai fazer o quê? Vai subir o seu logo, um background, vai subir um quem somos. Olha que importância de escrever sobre a sua web rádio. Quem é a sua web rádio, né? Se você mesmo não sabe falar sobre a sua web rádio, então esquece. Sua web rádio não vai pra frente, não. Aqui, a localização dela, né? O país, o estado, por aí vai, ó. É, logo. Então, são todas as informações. É só você ir preenchendo, ó. Informações de redes sociais. É só ir preenchendo, tá? Ele vai te dar um site, ó. Vamos visitar esse site? Ele vai mandar pra fora. E tá aqui, ó. É um site bem simples, né? Um site bem simples dentro do próprio Zenomedia. Mas aqui, ó. Ouvir, gera-se o player aqui embaixo. Se minha web rádio tivesse ligada dentro do Zenomedia, começaria a tocar. Mas não está ligada. Beleza? Então, preencha as informações certinhas, corretas. Pra que a sua web rádio apareça de uma forma muito legal. Cria, coloca aqui o teu nome da sua web rádio bonitinho pra você ter esse link provisório. Depois você vai crescendo, vai se desenvolvendo. Cria o seu próprio site com o seu próprio domínio. Beleza? Então, vamos pra outro detalhe aqui, ó. Auto DJ. Olha que interessante aqui, ó. Auto DJ. Então, o que é o Auto DJ aqui dentro? Desta plataforma. É onde será gerenciado todo o conteúdo que você quer transmitir por dentro do Zenomedia. Então, quero subir. Eu quero que as pessoas ouçam músicas. Quero que as pessoas ouçam as vinhetas da minha web rádio. Os comerciais da minha web rádio. Quero que elas ouçam os programas, os programetes, os podcasts da minha web rádio. Você vai entrar aqui em Auto DJ. Vai fazer um upload desses arquivos. E depois que você tiver as suas playlists criadas aqui com esses arquivos de áudio. Você vai montando playlists. Playlists de música popular. Playlists de música pop. Playlists de música de rock. Playlists das minhas vinhetas. Para que depois você consiga fazer com que o Auto DJ do Zenomedia gerencie isso para você. Tá? Então, esse aqui é o formato de gerenciamento na nuvem. O Auto DJ é que vai fazer isso para você. Sua web rádio vai ficar funcionando. Porque o Auto DJ do Zenomedia vai transmitir e autogerenciar isso para você. Legal? Então, você só tem que vir aqui e subir os arquivos. Montar as playlists. Organizar ela. Colocar as ordens com que você quer que ela seja executada. Dá um start para a sua web rádio ficar no ar. E por meio daquele site que eles oferecem, que eu acabei de mostrar agora há pouco. Você vai conseguir transmitir o seu conteúdo e vai ter um site básico para começar. Beleza? Então, é isso. Esse é o básico. É só isso. O essencial aqui dentro é esse que eu acabei de te mostrar. O resto são coisas que você vai aprimorando. Então, analytics para você entender da sua audiência. Fazer a mensuração. Qual que é a rádio que você quer fazer aqui a mensuração? Vamos gerar um dado. Ele vai trazer para você todos os dados de audiência aqui para você. Então, isso é muito legal e mega importante. Então, o que nós podemos resumir aqui? Que o ZenuMedia, sim, é um recurso interessante. É um recurso bacana para você utilizar para ter a sua primeira web rádio com certeza. Indiscutivelmente. Está sem grana para ter um recurso mais profissional, como o da KS Host, por exemplo? Tranquilo. Nesse momento, monta aqui. Se familiariza com o sistema de Auto DJ. Como é que funciona esse esquema de rádio online. Como é que eu subo as músicas. Como é que eu programo isso. Qual que é o meu link de transmissão. Vai entendendo isso. Depois você se profissionaliza melhor. Vai crescendo. Vai montando o seu próprio site. Contrata um serviço de streaming melhor. E vai crescendo gradativamente. Tranquilo? Então, vamos ver aqui dentro. Deixa eu tentar dar um play aqui. Aqui, está no ar. Já tinha dado o start lá, na verdade. Quando eu cliquei lá no relay. Então, agora está aqui. On Air. Então, prever a transmissão. Se eu clicar aqui, eu vou dar uma... Ó, tocou. Está vendo? Então, eu estou fazendo um relay. Tá? Um relay. Eu não tenho conteúdos aqui dentro. Lembra que eu cliquei aqui em Tools? Auto DJ. Eu não tenho nada. Está vendo? Não tem conteúdo nenhum. Mas o que eu estou fazendo? Um relay. Eu peguei os meus dados de transmissão. Lá da KS Host que eu uso. E coloquei aqui dentro. Tá? Coloquei aqui dentro. Para fazer a transmissão. Então, aqui. Vamos voltar aqui nos settings. Ó. Eu coloquei... Cadê? Aqui. Eu coloquei, ó. Master Relay Link. Eu coloquei o link da KS Host aqui. Eu já estou fazendo... Transmitindo um sinal lá. Que, na verdade, está vindo aqui do meu home studio. Eu uso o playlist digital. Com o Suncast. O Suncast se conecta com a KS Host. E a KS Host faz a magia acontecer. A conexão junto com os meus ouvintes. Transmite isso para os meus ouvintes. Então, eu vim aqui. Coloquei o código do meu streaming. E aí, minha web rádio está funcionando dentro do Zenomídia também. Legal? Super simples. Super tranquilo. Ó. Vamos visitar o meu site aqui dentro do Zenomídia. Para ver se agora está tocando alguma coisa. Eu só... Eu cliquei rapidinho. Voltei para o YouTube não dar direitos autorais. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui. Vamos ver, ó. Tocou. Tocou. Tá vendo que agora tocou? Aquela hora ficou só rodando, rodando, rodando. Porque a minha web rádio não estava no ar. E agora ela está no ar. Está funcionando, né? É só divulgar o link. Enfim, é mais um meio de transmissão. Mais um meio para as pessoas encontrarem a sua web rádio também. O Relay funciona muito bem. E para você que ainda não tem uma web rádio, está aí. Então, o Zenomídia com certeza é um grande recurso para você começar. Funcional, né? Bacaninha. Dá para fazer a sua primeira web rádio sim usando o Zenomídia. É claro que você tem limitações. Porque você precisa pagar o Pro. Sempre é assim, né? Eles te dão acesso. Deixam você brincando. Mas sempre tem. Sempre há uma limitação ali. Que obriga você pagar o Pro. Legal? Se você quiser pagar o Pro também vale. Mas o que importa? Vamos ressaltar isso mais uma vez. Não é por onde você está transmitindo. Qual é a plataforma que você está transmitindo. O que importa é como você está gerenciando a sua rádio na internet. Como você está produzindo. Como você está estudando esse mercado. Como você está estudando as novas tecnologias. Os formatos de transmissão. Quando eu falo nos formatos de transmissão, eu estou falando da mídia em si. As ecodotes, os aplicativos, painéis de carros, TVs, Smart TVs e tudo mais. Que a gente pode pulverizar o nosso conteúdo. Além também dos conteúdos. Conteúdo é rei. Conteúdo é rei. Você precisa construir conteúdo. Não dá para ganhar audiência na internet com a sua rádio online sem conteúdo. A única outra maneira que dá é fazer anúncio em ads por aí. No Google, no Facebook Ads por aí. Anunciando sua web rádio. Tem que ter muita grana no caixa para você ficar investindo em anúncios para trazer audiência. Então de forma gratuita, você só consegue por meio dos conteúdos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que ele tenha sido útil para você. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. E a gente se vê numa próxima dica do Ondas Digitais. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri